Fala aí pessoal, beleza? Hoje estou de volta aqui com um vídeo também um pouquinho mais incomum, mas também tem a ver com o Project Wingman. Eu descobri que existe um mod que ele desbloqueia alguns caças que não são, que na verdade não foram usados dentro do jogo. E eu queria estar dando uma conferida hoje com vocês. Eu já testei um ou outro pra ver como é que está funcionando tudo beleza. E não são todos que estão pegando 100%, eu vou mostrar quais são que estão pegando e os outros vou mostrar mais ou menos só no hangar. Então no caso vou estar usando aqui o modo Call Quest, já que ele é mais rápido do que eu jogar da campanha e também não dá spoiler para aqueles que ainda não jogaram, beleza? Então vamos lá. Continuar. Eu estava usando aqui o MiG-21 de treino, mas como aqui eu também gostaria de avisar que aqui o negócio já está dando a série de naves de graça, você não gasta nada. Vamos ver aqui qual que eu vou. Vamos aqui na Ilha Faren. Beleza, vamos começar aqui mostrando quais são as aeronaves que foram removidas. Indo de cima para baixo. Calma aí. Não. 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 Nós temos aqui uma versão que não pega do Su-57, sei que vocês até percebem que o modelo está incompleto ainda. O EV-X-23T, o F-15S já tem. Sim, temos também o Su-47, que também não tem o modelo completo dele, só tem essa... a textura, mas você consegue equipar algumas armas. Um Rafale. Um J-10. Um Su-30. É, alguns soldados dá para ver aqui. Como eu deixei um pouco mais baixo para conseguir rodar melhor. E esse F-16 aqui, que não parece tanto o F-16, lembra muito mais daquele jato do GTA. Bem, em todo caso, vamos estar começando aqui primeiro com o... cadê o J-10? O G-10. Não, pera. Perdi ele. Calma aí. Vamos começar aqui com o F-C-2M, que é um J-10. Apesar que ele não tem arma, então isso vai ser um pouquinho tênis. O motivo deles terem removido essas aeronaves, ainda eu não sei qual foi. O porquê, se tem alguma explicação. Mas talvez pode aparecer mais na frente, ou não. Ou simplesmente nesse tiro da ideia. Ninguém sabe, mas para quem estiver interessado, eu vou deixar aí o link do mod na descrição, junto também de como que se instala. É, apertei o Start para começar. Então estamos aqui com o J-10. Mudar para a visão do cockpit. Então vocês podem ver, o avião já está finalizado, só que não falta, só que eles não vão colocar as outras armas. Não são bem, não é, não precisa. Isso vai ser um pouquinho mais difícil, porque mano, o seu motor está usando o missil. Então mora lá. Vai, 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 vai. É hora de reconhecer um combate. Jogando com o J10 é um avião bem, mais ou menos, se tirar inicial, que você pegaria pela vantagem do jogo. A gente já tem o modelo dele e ele está pronto, só que só faltam uns mísseis mesmo. Resorbamentos especiais, que a gente só consegue tacar os mísseis normais. Jogando com o J10 é um avião bem, mais ou menos, se tirar inicial, que você pegaria pela vantagem do jogo. Jogando com o J10. Jogando com o J10. Jogando com o J10. Estou tentando entrar no J10. Como vocês podem ver, o FK tem muito mais mobilidade que esse J10 aqui. Bem, como não tem tanta coisa aqui para mostrar, eu vou trocar aqui o avião. Vou pegar o S30 que já está pronto. Ah, e também eu queria mostrar uma coisa. Vocês devem estar se perguntando. Nossa, o que será que acontece com alguns aviões que não tem o modelo pronto? Eu vou dar uma mostrada aqui que acontece uma coisa bem engraçada até. Não, o jogo não quebra, explode nem nada, caso vocês estejam se perguntando. Mas vamos voltar aqui para a ilha. Cadê o S30? Aqui o S30. Como vocês vão ser? A gente tem esses mísseis de ar. Os mísseis tipo SAM, UGB. Rockets. E também nós temos esse daqui que são também foguetes. No caso, como aqui é uma mistura, eu vou deixar algum armamento de ar. Algumas bombas. Ele só pode carregar dois de uma vez. Flares. Olha, ele nem dá para escolher outras cores, só tem essa. Então vamos lá com esse setup. Vamos lá, Foreign Island. Vamos lá. 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 Com tudo aqui para baixo. Uma coisa interessante sobre esse mod, como ele já começa tudo de graça. se vocês instalarem ele no seu Project Wingman, vai ser muito mais rápido para vocês bloquearem algumas aeronaves também, como o caso desse daqui, porque vocês já vão poder ficar jogando com outras. Eu não gosto dessas iniciais. Eu gosto do... Por exemplo, do JDS. Ou eu quero apressar alguma coisa para eu não gastar tanto. TANTO! RONUX! Está fechado! Entrei! Entrei! Morto pela turbulência! Eu e... Bem, vamos lá. Achei que eu morri aqui. Vamos ver... Vamos ver... Beleza. Já que agora eu joguei um pouco com o SU-30... Não tem tanta coisa assim para mostrar. Eu vou trocar aqui de aeronave. Vamos ver... Vamos pegar, por exemplo, agora aqui o SU-47. Equipamentos. Eu vou usar um ar... Ar... Terra... Confirmar. Bem, de novo, vamos começar lá naquele cantinho. Não tinha tanto... Tanto progresso assim... No All Call Quest. Eu só tinha feito mais a campanha mesmo. Apertar Start. Uh... O SU-47 está pegando. Beleza. Vamos dar uma olhadinha com ele aqui com vocês. Ué, cadê o ovo? Ué. Nossa, eu usei um míssel que não era para estar usado. Agora vem a galera aqui... pela frente do... O... Ais! O... O. O que você está fazendo? Mons, feche o fogo! HARDROCK, deixe ele voar! Ele estava de noite agora até essa manhãzinha aqui. Ele já conheceu! Opa! 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 Peguei! 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 Não sei o que eles estão fazendo! As bombas aqui, nossa, tem bastante bomba, até. Ah, droga. Peguei logo na nuvem. Ah, esqueci o nome aqui, o cockpit. Nossa, o cockpit está tudo branco. Sobre o avião. E vocês podem ver, esse avião aqui, ele está funcionando, mas ele só não tem a textura ainda, e eu sei gostar de flap e tal, de animação. Será que eu consigo derrotar todo mundo até chegar em alerta nível 1? É, consegui. Flex 2. Watch, você tem os vectores de reforço em você. Chegou o Esquadrão Gêmeos. Eita! O que eu achei engraçado desse 547 é que os vices dele ficam fora e não ficam dentro. Realmente, os vices do 547 dos jogos e até best-up da Hellsmann nem se deixam dentro. Ah, vou sair daqui. Eita! Mano, no final eu consegui terminar a missão e chegou no alerta nível 1 aqui. Bem, vamos lá, vamos para a lhama. Vamos ver se eu ainda tenho crédito aqui para pegar alguma coisa. Um 17K. Beleza, agora que já testamos esse daqui, vamos pegar esse daqui, o Su-57, rapidinho, ó. Nenhum cockpit ele tem ainda. Vou pegar ele aqui, ele não tem nenhum armamento, nem missão, nem nada. Vamos lá, em lhama. Bem, agora vocês vão ver o que acontece quando a aeronave não tem nenhum armamento, nem nada. Eu só tenho um modelo. Um, dois, três e... Parabéns, você ganhou um F-16. O meu amigo é um F-16. O F-16, ele tem nada, 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 nada. Só fica a 716 aleatório aqui. Oh, só basta o que eu vou fazer aqui enfrentar os quadradotauros agora. Está preso! Eu estou ouvindo, eu vou vir aqui. A aeronave não beijou. Então você já tem um tremendo armamento, não tem nenhuma денег. Qual a aeronave? O que acontece quando a aeronave não tem nada, 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 que é no caso do Su-57? Vamos lá, continuar. Mudar aqui o armamento, armamento não, mudar o avião. Vamos agora aqui com o que eu não mostrei, que é esse daqui que está texturizado, esse avião parece que saiu do GTA V. Apesar que é mesmo o avião do GTA V, acho que foi por isso que eles acabaram não pondo. Anti-air, anti-air. Até o posicionamento dos mísseis é o mesmo. Ah, esse daqui no caso a gente consegue até ver cores diferentes, vamos dar uma olhada. Esqui da Forza Aero, que parece com a Forza Aero Japonesa. Uma Esqui Tigre. E a última Esqui é uma, mas ou menos, eu não esqueci o nome dessa cor. Vamos jogar com essa Esqui 1 aqui. Bem, só além comentando também como o estressão era o nome do GTA. Ah, mas você pensa que é ela mesmo, só que com o nome alterado. Eu não sei se de repente isso foi alguém que fez um mod e botou aqui, porque estava no pack de coisas removidas. Ou se de repente realmente esses aeronaves rebotaram isso, perceberam que ia dar problema, que era uma aeronave igualzinha do GTA V. E aí decidiram remover. Pode ser qualquer uma das duas, mas... Ó, de novo, essa daqui ela não tem movimento do flap, nem nada, ela é travada. Vamos ver o cockpit. O cockpit ele está finalizado até... mas não tem um reforço, nem nada, ela é travada. Então você não tem um curto, mas não tem nenhum veículo. Sim, não tem nenhum efeito. O Misl, ele está travando. Eita! Barulho da metadeadora dele é mais alta. Um barulho da metadeadora dele é mais alta. Uuu! O inimigo é o que está acontecendo. O barulho dele aumenta aqui dentro. O barulho dele aumenta aqui dentro. Bem, esse aqui também eu estou percebendo. Ele é outro avião que seria mais ou menos o tier inicial para um tier médio. Bem, esse aqui também eu estou percebendo. Não é a coisa mais impressionante do planeta, mas... Pelo armamento dele, eu gostei dele também. O único problema é esse. Ele parece muito jato que tem lá do GTA V. Se a pessoa ver, pode ficar achando que... Ah, estou no conteúdo removido. Pode ser um jato do GTA V. Ou não. Vou pegar esse Mig-21 aqui e vou trocar para pegar o ravalho. Uuu! Peguei! Muito bem! Muito bem! Beleza, agora vamos trocar aqui. Peguei o Rafale. E aí eu dou uma olhada de novo na lista dos motos para ver se eu não esqueci de nenhum. Selecione seu próximo alvo. Lhama, mudar meu equipamento. Vamos ver aqui. É! 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 Eu estou vendo aqui! Então eu vou pegar aqui o Rafale mesmo. Equipamento a ar. Vamos lá. Ele pode equipar até três. Equipa mais um segundo a ar. E um terceiro. O melhor. Peraí, peraí. Nossa, esse daí está com mal posicionamento dos pylons. Vamos lá. Segundo armamento a ar terra vai ser esse. E o terceiro armamento a ar vai ser esse. Esse daí dá para ver que o modelo está quase completo. Só que ele precisa de também reposicionar aqui o negócio de aterrissagem. Também aqui ficou bem para baixo e bem grande. Vamos lá. De novo, vamos aqui em Lhama. E vou mostrar como é que você sai esse Rafale. Quase que eu ia falar Mig. Bem, ele já tem o modelo da After Burner. O posicionamento das armas está meio julgado. A gente já tem o piloto ali dentro. Falta a textura ainda também. O cockpit, claro que ia faltar só. E está parecendo um negócio que você vai tomar banho. A gente tem equipamento padrão mesmo. 784.6 padrões. 70 MLA's. E 40 de bombinha não guiada. E tem dois que querem vir atrás de mim. Então, o Rafale, pelo que eu estou percebendo, ele está mais somente selecido quanto você joga com um F-15. Peguei, 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 peguei. Segura a textura. Box 3. Vou dar a camisão aqui na galera. Minha direção é uma super avaliação. Nossa, meu nível de alerta não subiu mais ainda. Ah, tudo bem, vai. Box 2. Outra coisa que eu percebi. O Rafale fica um pouco mais longe quando se acelera. Tipo, normalmente os outros caças ficam mais perto. Ele é o que fica um pouquinho mais longe. Também ele está até aqui pequenininho. Vamos lá, cadê os últimos caras? Aqui o F-4. O F-2, o F-2, o F-2. Os aviões estão apoiados. Aqui o F-2. Bem, agora eu vou dar uma pausa aqui, que eu quero só ver quais aeronaves se foram todas essas aeronaves, ou se falta alguma também para mostrar aqui para vocês. Então, já volto? Bem, faltou mais alguns sim aqui para mostrar, eu fui dar uma lista aqui nos aviões e eu descobri que está faltando um F-15E, um F-18 e um A-10, por incrível que pareça, esse jogo não tem A-10. Então, vamos lá, vamos pegar primeiro aqui o F-18. Cadê, 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 cadê? Aqui, F-18 Mark I, que é um F-18F, vamos sair o equipamento dele, equipamento A-10, multifunção, ué, mísseis, lançador de mísseis balísticos, MLA. Tá, eu vou ter que testar esse BMLU aqui, vamos ver o que que dá. Cara, o F-18 com lançador de mísseis balísticos deve ser engraçado. Pressione Start para começar a missão. F-18 Mark I, que é um F-18, que é um F-18, o Master Armas está bem, você tem um F-18. Aqui dentro já tem que estar tudo polido, vamos testar esse lançador de mísseis balísticos. Eu tenho um bom tomo. Ficou, eu vou ter um F-18, vou ter um F-18. Ficou, você tem um F-18? Ficou, eu vou ter um F-18. Ficou, eu vou ter um F-18. Custa, eu vou ter um F-18. Eu vou ter um F-18. É, esse F-18 está basicamente sendo um F-18 normal mesmo, não tem tanta diferença assim. O modelo dele até que está bem finalizado, só que algumas armas não aparecem. Chegar aqui por trás, atirar. A metralhadora linha até que é mais baixa que a metralhadora daquele F-16. Ah, a pressa também tá falando aqui. Seguindo! Atenção! 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 E aí? Como está a situação? Vão tacar de novo mais uns mísseis balísticos, tá? Que foi engraçado, vai! Cara, pra quem tiver usando esse mísseis balístico, vai ser a pelança total! Vai ser fácil até pra farmar as coisas! Vamos ver aqui como que eles ficam. Opa, não foi eles não, eu lancei um mísseis só que pra mim quatro. É, basicamente ele é tipo um ADNM aqui. Fale! O Espírito está aqui! O que você está me ouvindo? Vai para um lancho de missão! Monarch Fox 2 E aí? E aí? Agora que testamos aqui o F-18, vamos dar uma olhadinha aqui nos últimos que eu mencionei, esse KC-CF-15, que eu descabei lembrando, tem algumas aeronaves aqui que eu posso testar, aquelas tantas bloqueadas que eu peguei no modo de campanha, e eu consegui já automaticamente completar, consegui elas no Call Quest. Então vamos lá, Lhama! Mudar equipamento! Aqui o A-10! O modelo dele é só um Ar-Terra, o modelo dele até que está meio detonado também. Ou melhor, vamos testar primeiro. Ó, o F-15 ele vai estar com a textura completa, mas ele está sem equipamento. Até vamos ver aqui, ó, Back. Então só restou a gente testar aqui rapidinho o A-10. Nós temos aqui o RE, o Foguetes, Bombas. Ó, o A-10 ele está sem aí no negócio embaixo. Vamos lá, MLG2, MLG2, MLG2. E bora lá! Última aeronave! Nossa, ele já está com 30 minutos. Esse é um vídeo assim aqui para quem está pulando. Ele é só um vídeozinho mesmo, só para dar uma conferida mesmo dessa aeronave. Esse é um vídeo mais sem compromisso mesmo. Tá, pode ser pesado. Eu acho ele bem mais sensado que uma versão de Ace Combat mesmo, principalmente para manobrar. A velocidade dele está, até que ele está bem rápido. Vamos ver se eu consigo botar alguém aqui com ele, né? Vamos ver esse C-117, ver a metralhadora dele. 12.000 de metralhadora, caramba! Tá, a metralhadora dele faz mais barulho que é normal. Vamos ver o cockpit. O cockpit está meio estranho ainda. Parece que não está finalizado. Tá, achei que a metralhadora deveria matar. Os flerts funcionam. Que manobrabilidade ruim, apesar que faz sentido. Aquele não foi, mas era da feita para dogfight. Que manobrabilidade ruim. Uh, peguei! Vamos testar a enfrentar com o Alvar-Terra. Puxa! Deve ter que tentar toda a batalhadora de um golpe, tem um SUV... Deve ter que pegar a kaputca com a direita... Deve ter que pegar uma batalhadora de um pulso, né? Deve ter que pegar uma batalhadora de um pulso. Para mais quilogramas, pode, например. No diário, porra, você pode descansar os pulso e um pulso. 1.000 e porra! Bem, essa dessa aqui eu não recomendo muito vocês jogarem com ele, viu? Pensa que quem gosta vai jogar com ele mesmo, mas mesmo eu senti que ele tá bem pesado. Aí bem, agora vamos lá para as minhas conclusões sobre esse negócio aqui que eu testei dos aviões cancelados. É um conteúdo bem interessante para aqueles que gostam de ver, ah, com essas canceladas, vou dar uma fuçada aqui, jogar com aeronaves que não foram lançadas. Dá para perceber que é um conteúdo bem inacabado mesmo, ou as aeronaves estão mais completas que as outras, outras faltando animações, outras são prontas faltando alguma coisa, outras nem pegam, como vocês perceberam. E também vale a pena, se você quiser dar uma testada, se você já zerou o jogo e platinou e quer dar uma olhada em mais algum conteúdo, vale a pena dar uma olhada sim. Nas aeronaves, entre todas, vocês devem estar se perguntando qual que foi a que eu mais gostei de jogar, por incrível que pareça, foi tanto o Su-30 e o Su-47. De resto, como eu comentei, se você pegou a aeronave, ah, eu comecei o jogo agora, eu quero pegar aeronaves que eu curto, vale a pena pegar. Vai estragar um pouco a diversão, porque eu acho que é o negócio de, você pode ir farmando também, ou você vai começar com o treco super apelão logo de cara. Aí, vai com a pessoa também, mas eu acho que vai estragar um pouco a diversão. E agora, uns avisos também, que essa parte do disclaimer, que eu comento aqui, é um negócio rápido. Eu já tô produzindo mais um vídeo, esse daqui foi um vídeo bônus, basicamente. Eu já tô produzindo um vídeo de conteúdo pra falar sobre a UGSF. Então, até um pouquinho já, eu tô reunindo um pouquinho das rooms pra fazer gameplay e tals. Mas, acho que até a metade desse mês sai, talvez, entre fevereiro e março, já vai ter saindo um vídeo de Ace Combat 4. E é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Esse vídeo também, como eu comentei, foi só pra descontrair mesmo, é um negócio, mas um bônus. Eu vou ficando por aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, compartilhe ele com seus amigos e grupos também, que o pessoal se deixa falando de Project Wingman. Tem like, se inscreva no canal e vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, galera. Fui-se! Fui-se!